Se não deixa pegar o celular Eu fui na sua página e no seu WhatsApp Fiz suas mensagens todas Agora eu entendi o seu desespero Até no banheiro leva o celular Desliga se eu tô do lado Diz que está descarregado Ou diz que é seu carregador Se não deixa pegar o celular É porque tá traindo Tá mentindo alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular É porque tá bebendo Enganando de papo com outro alguém Se não deixa pegar o celular É porque tá traindo E tá mentindo alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular É porque tá bebendo Enganando de papo com outro alguém Descobri a senha do seu celular Que machucou tudo o que eu vi Eu fui na sua página e no seu WhatsApp Fiz suas mensagens todas Agora eu entendi o seu desespero Até no banheiro Até no banheiro leva o celular Desliga se eu tô do lado Diz que está descarregado Ou que esqueceu o carregador Se não deixa pegar o celular É porque tá traindo E tá mentindo alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular É porque tá bebendo Enganando de papo com outro alguém Se não deixa pegar o celular É porque tá traindo E tá mentindo alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular É porque tá bebendo Enganando de papo com outro alguém Se não deixa pegar o celular É porque tá E tá mentindo Alguma coisa tem Se não deixa pegar o celular É porque tá bebendo Enganando de papo com outra vez Enganando de papo Tá de papo comigo que eu sei, hein? Tá de papo comigo que eu sei, hein?